Olá, aqui é a Juliane Almeida, Mestre em Nutrição, Treinadora de Elite e Especialista em Genética. Bem-vindo ao Vida Fit, mais um vídeo de dicas alimentares e fitness, tirando a dúvida de vocês. Hoje vamos falar de prisão de ventre. Você tem? Já teve? Conhece alguém que tem? A prisão de ventre, também chamada de intestino preso, pode ser caracterizada pela ausência ou diminuição da frequência de evacuações durante a semana, o que pode favorecer o aparecimento de alguns sintomas, como inchaço e desconforto abdominal, fezes mais maduras e ressecadas, mal humor, irritabilidade, frequentes, né? E necessidade de fazer muito esforço para evacuar. Essas alterações são normalmente resultado da diminuição dos movimentos intestinais devido à alimentação pobre em fibras, né? Falta de atividade física e pouco consumo de água. Além de poder ser consequência, em alguns casos, de alterações psicológicas, como ansiedade e estresse, por exemplo. Se você está muito ansioso, muito estressado, às vezes pode ser seu cocô. Falta de cocô, tá bom? Na presença de sinais e sintomas de prisão de ventre, é interessante mudar alguns hábitos, como iniciar a prática de atividade física e aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras. Em alguns casos, pode ser também interessante consultar um gastroenterologista e um nutricionista, para que seja identificada a causa da prisão de ventre e seja indicado um plano alimentar mais adequado para aumentar o bolo fecal e favorecer o trânsito intestinal. Sintomas de prisão de ventre. Vamos lá! A prisão de ventre é uma situação bastante desconfortável, né? E é caracterizada pela diminuição da frequência de evacuações durante a semana, o que pode ser acompanhada por alguns sintomas. Vamos lá! Vamos começar! Muito esforço para evacuar, fezes muito duras e ressecadas, inchaço abdominal, mau humor, e aí? Aumento dos gases, sensação de evacuação incompleta, né? Parece que tem alguma coisa lá. Além disso, devido aos ressecamentos das fezes e ao esforço para evacuar, é possível que seja notada a presença de sangue nas fezes ou no papel higiênico, podendo ser indicativo do aparecimento de hemorroidas devido à prisão de ventre. O acúmulo, né? De prisão de ventre. Principais causas. Gente, não é comum prisão de ventre. Ah, eu tenho prisão de ventre. Sempre. Não é comum. Tá? A gente precisa investigar, se precisa ir no médico ou no nutricionista para a gente investigar, para ver qual é a causa disso. Isso não é comum ser constante a prisão de ventre. Uma vez ou outra, tudo bem. Se alimentou mal, bebeu pouca água. Agora, constantemente, a gente precisa investigar o que é a causa da sua prisão de ventre constante, tá? Porque pode causar vários problemas futuros. E aí, galera, tá gostando do vídeo? Você gosta de vídeos como esse? Então ajuda no nosso engajamento curtindo esse vídeo. Vai lá, aperta nesse joinha aí e curte o vídeo. E aproveita, se você não é inscrito no canal, vai lá na nossa página inicial e se inscreve. E, além disso, aciona o sininho para você receber todas as novidades diretamente no seu e-mail toda vez que a gente colocar vídeo novo, tá bom? Então vamos falar das principais causas. A prisão de ventre acontece como consequência da diminuição dos movimentos intestinais e ressecamento das fezes, o que pode ser favorecido por algumas situações. Então vamos lá. Alimentação pobre em fibras, aumento do consumo de alimentos industrializados, pouco consumo de água durante o dia. E sedentarismo também pode causar. Não ir ao banheiro quando sente vontade, o que é mais comum de acontecer nas crianças, também pode causar prisão de ventre. Sabia? Alterações psicológicas, como estresse, ansiedade ou depressão, também pode causar prisão de ventre. Além disso, o uso excessivo de laxantes também pode favorecer a prisão de ventre, uma vez que a mucosa gastrointestinal pode ficar irritada e ter as vilosidades alteradas ao longo do tempo. O que interfere no seu funcionamento, além de também favorecer a ocorrência de dependência, de forma que o intestino passa a funcionar apenas se esses medicamentos forem utilizados, o que não é bom também. A prisão de ventre é também uma situação comum de acontecer na gravidez e pode ser favorecida pelo desenvolvimento do bebê e aumento progressivo da pressão do útero sobre o intestino, o que torna os movimentos intestinais mais difíceis de acontecer, resultando na prisão de ventre. Então vamos falar como é feito o tratamento, tá? De prisão de ventre. O tratamento para prisão de ventre tem como objetivo melhorar o trânsito intestinal e aumentar o volume do bolo fecal, sendo indicado para isso alterações no estilo de vida e nos hábitos alimentares. Assim, é recomendado que a pessoa pratique atividade física diariamente, assim como consuma pelo menos 2 litros de água por dia e consuma alimentos ricos em fibras em todas as refeições. O que eu costumo indicar também é o pecilium, que é uma fibra, pode ser encontrada em cápsula ou em pote, em sucos também, se escolheu o suco, escolhe sem açúcar. Você pode misturar na sua salada, pode tomar o comprimido, que é muito mais prático também. O importante é colocar fibras de alguma forma nas suas refeições. Não só, é melhor que seja alimentos, né? Mas caso você não consiga, colocar o pecilium. Em casos mais sérios, onde o paciente está há vários dias sem evacuar e há uma grande quantidade de fezes em seus intestinos, pode ser indicada uma lavagem intestinal, que ajuda o indivíduo a evacuar com mais liberdade. Ou, e ou, né? Medicação também. Bem, a alimentação, gente, a alimentação para prisão de ventre deve ser rica em fibra, como eu já falei, uma vez que favorece a maior hidratação das fezes, assim como estimula os movimentos intestinais. Então, é recomendado aumentar o consumo de verduras, frutas, legumes, cereais, alimentos probióticos, é muito bom também, alimentos integrais, sementes e grãos, como couve, ameixa, mamão, tá? Além do aumento da digestão de líquidos e da realização de exercícios que ajudem na movimentação desse abdômen aí, né? E aí, gente, gostou? Te ajudei? Em inscreve aqui pra mim, quero saber. Se você ainda não curtiu esse vídeo pra me ajudar no engajamento, curte pra eu continuar fazendo vídeos como esse. E quero saber a sua opinião, tá? E se você ainda não é inscrito, vai lá se inscrever no canal, acionar o sininho pra receber todas as novidades. E até o próximo vídeo com mais um Vida Fit pra você! E aí Tchau, tchau Tchau, tchau